E para a organização das eleições, o órgão exclusivo de que se trata é o Poder Judiciário Eleitoral. Demais disso, a respeito especificamente da atuação correcional, a disciplina da Corregedoria da Justiça Eleitoral, ela tem sede constitucional, a nível nacional, em nível nacional. Ela é prevista na Constituição e regulada no Código Eleitoral, como tendo competência nacional, inclusive, em relação aos juízes eleitorais. Mas, é como se fossem mutados, mutantes, ministérios e gritos, o CNJ, a Corregedoria Nacional da Justiça Eleitoral, a Corregedoria Geral da Justiça Eleitoral, que oficia no TSE, através, pela Constituição, designado pela Constituição, através de um integrante do Superior Tribunal de Justiça, ela tem caráter nacional sobre todo o território nacional, e assim está disciplinada na Justiça Eleitoral, tal faz o CNJ, pela Emenda 45 e pela sua autoregulamentação. Mas o Conselho da Justiça Federal também tem. Mas a previsão aqui é em relação à atuação na organização das eleições também. O que eu posso, Sr. Presidente? Eu estou aqui preocupado no que diz respeito à Justiça Eleitoral, em relação à atividade de organização das eleições. Isso é outra coisa, a questão disciplinar... Mas, porque há casos concretos, ministro Gilmar, que ocorreram, inclusive eu tive participação em julgamentos, em que eu assentei isso, em que integrantes do CNJ, monocraticamente, oficiavam a juízes eleitorais, dizendo o que ele tinha que fazer ou não na organização das eleições. Mas, enfim, eu já estou concluindo. Eu salientei no Tribunal Supremo Eleitoral e registro aqui no meu voto a petição 3020, lá eu disse, é fundamental manter essa independência da Justiça Eleitoral. O órgão de administração da Justiça, criado pela Emenda Constitucional 45, esniquilispluí-se na disputa de poder que ocorre na sociedade brasileira, sobre o ponto de seu poder, a justiça eleitoral e a sua própria corrigidoria, que é de caráter nacional, é um passo demasiadamente largo, que é temerário diante da própria composição heterogênea daquele órgão de administração. Disse isso na preste 3020. De razão disso, Sr. Presidente, não tendo o CNJ de competência, a meu ver, para estabelecer regras administrativas da Justiça Eleitoral, nem poder convencional sobre os seus magistrados, afasto dessa justiça especializada a aplicação da resolução nº 135 de 2011, hora de análise. Contudo, é isso no meu voto, para não ter que votar. O Sr. Presidente, em relação ao artigo 12, eu nego o referendo, e no meu voto que resumir aqui, eu agrego este tema a catêndo, então, a eliminar em relação... Só uma questão para esclarecimento, Sr. Presidente, é um menino que relatou. A resolução é atacada no seu todo também, não é? Um asfalto da constitucionalidade formou, não é isso? Então, na inconstitucionalidade... Mas, de qualquer forma, há um pedido contigo, eu vou afastar a aplicação da resolução à Justiça Eleitoral, a senhora já havia votado no eleitoral. Eu posso deixar claro, mas lembro que, da época do... A propósito, quando eu deixo, eu já sou dito agora, eu vou passar, inclusive, de fazer uma vacina, no governo, que, em vista a delicadeza, tanto a justiça, tanto a justiça, tanto a justiça do raios, para vacinar, como a defesa, no que diz respeito, pelo menos, a uma justiça do raios, que são desembargadores, são juízes federais, que estão submetendo, mesmo, os juízes a esse... a o entendimento que nós estamos a exposar. E os fatos também, infelizmente, confirmam que a justiça eleitoral não é inúme aos juízes. Pelo contrário, nós temos vários casos de afirmação desses juízes. De modo que, a mim, parece... Mas eu sou testemunha, ao longo da minha vida profissional, da... a eficácia de atuação da Corregedoria Nacional de Justiça. Inclusive, sempre que houve denúncias de local, de transferências de votos... Havia uma cidade que ficou conhecida no Tribunal Superior Eleitoral durante uns 15, 20 anos, que era a Camassari, na Bahia. Ele sempre se fazia inspeção, e ia lá e se glosava os títulos fraudulentos que eram lá transferidos... que, para lá, eram transferidos a cada dois anos. E a justiça eleitoral, através da Corregedoria Nacional, sempre teve uma atuação bastante... Então, quando eu digo que o ministro Gilmar Mendes, eu vou manter a minha posição em relação a esta questão, no que pertina à justiça eleitoral. Eu entendo que ela não se aplica à justiça eleitoral, na resolução de 155. Não me manifestei sobre isso. Não, não, não. Era do problema, o senhor tinha cabimento no exército do primeiro antigo. Então, foi o que já pediu. Como foi feita a análise artigo por artigo? Então, eu faço essa, para colocar na conclusão do meu voto, a interpretação conforme ao artigo segundo, que foi impugnado expressamente. Isso sim. em relação ao artigo segundo, então, em relação à interpretação conforme, porque ele foi impugnado, inclusive, do ponto de vista material. Então, é da interpretação do artigo segundo, para fim de afastar da competência do CNJ ao Poder Judiciário Eleitoral. Mas o artigo segundo é aquele que afirma o que é o tribunal para justiça essa resolução. O artigo primeiro é que faz a interpretação exatamente a qual os tribunais e os juízes estão mencionados por essa resolução. O artigo segundo é que faz o artigo segundo. O artigo primeiro é que eu pergunto dessa tese também. Vossas excelências lançaram a dificuldade que eu tive nas eleições gerais de 2010 com a interferência e com a ajuda do CNJ no processo eleitoral. Quiseram interferir no pagamento dos mesários do Vale de Refeição, dizendo que no Brasil todo só podia ser na diária, com o tipo de Vale de Refeição, inclusive no interior da Amazônia, e o artigo primeiro e segundo, no futuro quiseram que nós devolvêssemos os funcionários requisitados e abrissem os concursos em 60 dias. Isso quando, desde 1939, a justiça eleitoral, por ser sazonal, trabalha com funcionários requisitados. E há inúmeros outros exemplos de claridade do mutirão que queriam retirar nos dias da eleição, os juízes que estavam mutirados. Outro caso, outro caso, no mutirão carcerário, em plena eleição que não impediu que os magistrados voltassem pessoas várias, para participar do processo eleitoral, enfim, então há inúmeros exemplos em que foi claramente estampelada a competência do CNJ. É. O CLU concorda? O presidente, eu jáices de homens como esse OCO. E diga o meu voto para os abusos que você me joga. E diga o meu voto para os abusos que você me joga. E diga o meu voto para os abusos que você me joga. E diga o meu voto para os abusos que você me joga. E o argumento principal que congregava toda a preocupação era exatamente a que hoje, como V. Exª disse ontem, já no discurso de abertura do ano judiciário, a tentativa de se dar eficiência ao princípio do controle. Estamos todos de acordo quanto a isso. E o que levou a essa comissão e a essa atuação do Conselho Federal naquela oportunidade, era a circunstância de se ter como certo que as corrigidorias existiam tradicionalmente, mas que não chegavam aos objetivos e daí a necessidade do Conselho Nacional de Justiça. A alteração que veio em 2004, porém do Conselho Nacional 45, é assim que mudou realmente a configuração do próprio Poder Judiciário no que se refere especificamente a este ponto. O ministro João Armando se lembrou muito bem que este é um dos pontos de que trata o Conselho Nacional, que trata de muitos outros pontos com atuação nacional sem nenhum tipo de questionamento e que ninguém imagina que interfira na autonomia dos órgãos, especialmente dos tribunais. E aqui eu chamo a atenção para o fato de que a autonomia, para mim, aliás, como está posto em todo o direito constitucional brasileiro, se forma e se informa por aquilo que é definido constitucionalmente. Quer dizer, a federação é composta de entidades autônomas, mas se se tomar o modelo americano, a autonomia de lá não tem nada a ver com a nossa autonomia. As autonomias não falam por si, as autonomias são definidas e eu acho que, como o Menecio Carlos Brito lembrou, ainda, aqui não há, se não conflito aparente de normas, porque o que há, a meu ver, é uma conjugação que pela interpretação se chega exatamente à finalidade básica do Conselho, que é de dar efetividade a determinados princípios, no caso específico do controle e da disciplina. Não há, não há, até porque as normas não desafinam, quem pode desafinar é um intérprete. Constituição é sistema e o sistema está posto hoje com a presença do Conselho Nacional, de Justiça, o que não ocorria quando foi elaborada essa Constituição, que não contava exatamente com isso que veio a ser uma conquista da sociedade brasileira. E por essa razão é que eu, pedindo o governo ao ministro Marco Aurélio, não referindo a decisão e, portanto, em defesa da cautela preteada, porque a mim me parece que a que se exerce, quando o Conselho decide que determinado caso vai ter continuidade de outro ou não, o que é absolutamente conhecido de todos nós, que é a discricionariedade na atuação daquela competência. E por isso é que eu também não caminho no sentido de imaginar como sendo necessária a motivação formal, porque motivo há, como todo ato, se está posto lapidarmente, por exemplo, no segundo capítulo do livro do Seabra Fagundi, só para citar um clássico, mas a motivação significa a exposição ao mundo externo de um determinado motivo que poderia gerar e que geraria certamente uma série de questionamentos, fazendo com que houvesse um empenhamento ao invés de uma maior eficiência do sistema. E nós temos, inclusive, no direito administrativo, a questão dos motivos determinantes. Manifestado motivo, aquele motivo, ainda que não seja o único ou que não tenha de prevalecer, pode levar, sim, ao questionamento e, inclusive, ao desfazimento, para o refazimento de um determinado ato, o que, a meu ver, realmente faz com que não seja necessária essa motivação formal. E acho que, como as competências do CNJ se extraem da Constituição, e em cada caso vai se ter exatamente a possibilidade sempre aberta de se ter o questionamento de determinado procedimento ou processo, então eu não vejo nenhuma dificuldade em que isso se faça sem que haja necessidade do exercício dessa competência, repito, primária e concorrente, do Conselho Nacional de Justiça, sem necessidade de nenhuma outra formalização que seja uma fonte de embaraços e não de maior eficiência. E também, no meu voto, eu tenho como necessária esta possibilidade, até para que o Conselho possa atuar de uma maneira mais equânime em relação a todos os magistrados brasileiros, porque haveria realmente quebra do princípio da igualdade se nós tivéssemos procedimentos diferenciados ou necessidades impostas de uma maneira diferenciada, já que não há critérios objetivos formais. Eu estou fazendo, simplesmente, a juntada do meu voto, que é um voto longo, mais, mais uma vez, como disse, pedindo-vindo ao meu último ministro relator, e não referindo a essa parte, porque tenho para mim que a competência constitucionalmente estabelecida do Conselho Nacional de Justiça é uma competência primária, extrair dos seus fundamentos da própria Constituição e que se exerce concorrentemente de maneira a respeitar e até fortalecer as autonomias dos tribunais. Mas é para o voto de ser presidente. Ministro, aí, em vez. Presidente, pela ordem, eu queria nos esclarecer que o voto de silêncio, a uma condição do CNJ, jamais interferiu nas eleições e sempre colaborou para que elas ocorressem da melhor forma possível. As decisões às quais eu me referi foram isoladas de conselheiros e de juízes auxiliares. E aí, eu estou fazendo isso. O ponto não atrapalhado. Muito obrigado. Ministro, aí, em vez. Então, eu entendo que, arrematando, porque eu já falei até demais, que o sistema com a introdução do CNJ no capítulo do Poder Judiciário não experimentou nenhuma antinomia normativa. Pelo contrário, o sistema de controle se aperfeiçoou, ficou bem mais lógico. O Conselho Nacional de Justiça é um órgão de cúpula, como pude dizer ontem, de alta direção judiciária, alta com ele. De alta com ele, de novo, política judiciária. Ele pode ser visto juridicamente como uma longa mão do próprio Supremo Tribunal Federal, uma mão alongada, porque o Supremo, antes do CNJ, não tinha como chegar aos atos administrativos dos juízes, dos tribunais, se não depois de judicializados. E agora não, por intermédio, ainda que por modo abrigo do CNJ, o Supremo Tribunal Federal interfere na dinâmica administrativa e financeira de todos os tribunais e juizados, não me diga que os atos administrativos, todos os atos administrativos e juridicionais do CNJ estão submetidos à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, o que significa, numa linguagem metafórica, que o grande pacote do Supremo Tribunal Federal, a partir da Emenda 45 e pertinentemente ao CNJ, é, com bom senso, lógico, atento ao atuar daquela casa, é, ora podar, ora adubar, e assim, promovendo equilíbrio, ou restabelecendo equilíbrio no sistema, de sorte que não vejo o CNJ como um problema, vejo como uma solução, e no que toca especificamente ao, a matéria agora posta em votação, que é o artigo 12, eu, reconhecendo, como invariavelmente o brilho do voto do ministro Marco Aurélio, que sempre fundamenta na própria Constituição, consistentemente, judiciosamente, os seus pontos de vista, sempre técnicos os pontos de vista, eu vou pedir venha à sua excelência para também negar referêndum a eliminar. O ministro Gilmar Lopes já votou, né? Presidente, só para deixar claro também que, em relação a essa temática, eu já estendei a minha posição, trago o voto escrito a propósito da matéria, e além do que foi sustentado, a partir do voto do ministro Rosa Weber, eu entendo que deve se negar referendo a eliminar. Tal como pretendo ter demonstrado na participação do debate, não me parece que haja aqui, com essa referência à subsidiariedade, um tipo de pedra filosofal para resolver o problema hermenêutico. A rigor, penso que eu lhe mostrado que a própria ideia, se quisermos adotar a ideia de subsidiariedade, ela não significa uma limitação ao poder originário do CNJ. Quer dizer, o CNJ tem um artigo do ministro Rubim, recente, nessa revista Interesse Nacional, com a excelência também escreve nessa mesma publicação, busca fazer um equilíbrio entre essa ideia de independência e essa ideia de responsabilidade dos membros do Poder Judiciário. E vossa excelência também, na própria ADIM 3367, quando enfrentou o tema A à luz, da arguição de inconstitucionalidade da própria emenda, vossa excelência dizia que é coisa notória que os atuais instrumentos orgânicos do controle ético-disciplinar dos juízes, porque praticamente circunscritos às corregidorias, dizia vossa excelência no seu voto, não são de todo eficiente, sobretudo nos graus superiores de jurisdição. Como já o admitiram com louvável sinceridade os próprios magistrados, você necessitava então um conhecido estudo da colaboradora, inclusive do CNJ, a professora Maria Tereza Sadek. Portanto, me parece que nessa linha não é de se acolher a tese que levaria, em termos práticos, ainda que não haja aqui qualquer intencionalidade, a condicionar a atuação do CNJ a uma formalização. E na prática nós sabemos que isto importaria na impugnação sistêmica, da sistemática de qualquer ato do CNJ. Fosse no argumento da motivação, fosse daquele que exige o exaurimento da atividade da corregidoria. Parece hoje um tuísmo, um lugar comum, que a atividade correcional, ela não é efetiva, especialmente quando se cuida de ação no âmbito do próprio tribunal. Por outro lado, já foi aqui destacado, a atividade disciplinar é apenas uma das atividades exercidas pelo CNJ. Talvez até, embora tenha tanto impacto em razão do atingimento de uma ou outra situação, mas talvez seja até uma das melhores atuações ou competências do CNJ, a respeito do impacto em situações individuais. Se nós formos olhar o conjunto da obra, vamos ver que tem muito mais significado a ação institucional do CNJ como um todo. Um programa, estratégia, um planejamento estratégico, um modelo de metas, em suma, uma gestão gerencial. Um subito lembrava, por exemplo, que o CNJ constrói, a partir do próprio texto constitucional, está obrigado a zelar pela autonomia do judiciário. E há várias resoluções do CNJ nesse sentido. Eu lembrava dessa construção, que foi muito bem elaborada a partir do trabalho do desembargador no sentido de construir um modelo de autonomia financeira do judiciário, a partir do próprio texto constitucional, a apreensão desse fundo. Um outro tema importante, presidente, porque nós discutimos o modelo da chamada autonomia financeira e administrativa apenas no plano interno. Isso, o Gilson Dippe, nas inspeções que realizou, mostrou que, por um vez, o que talvez seja até compreensível, naquela linha de que o meu pirão primeiro, os tribunais se privilegiam em relação à justiça de primeiro grau. Qual foi a resposta institucional que deu o CNJ? Criou um modelo de orçamento participativo, obrigando que haja... Isto foi elaborado com a participação dos magistrados, obrigando que os juízes de primeiro grau participem da construção do CNJ. Veja, isto é um modelo que diz respeito lá. É o zelo, na hora que está obrigado o órgão, pela autonomia do judiciário como um todo. Então, por isso, presidente, pedindo todas as venhas ao relator, eu nego o referido a eliminar. Ministro, não só se tiveram? Senhor presidente, eu tenho um voto escrito, não vou ver, esse é o nome que faz para o atentado da hora, mas vou destacar agora aqueles ou alguns pontos a respeito dessa questão. E eu inicio o voto, senhor presidente, e esta síntese do meu pronunciamento, salientando que não tenho qualquer dúvida que o Conselho Nacional de Justiça dispõe de competência em sede disciplinar para fazer instaurar procedimentos destinados a investigar, a apurar e a punir magistrados que hajam incidido em desvios funcionais ou cometido atos de improbidade administrativa ou ainda praticado outras ilicitudes de caráter jurídico-administrativo. Não questiono, por isso mesmo, a integridade dessa competência em matéria disciplinar, que traduz, mais do que uma prerrogativa jurídica, verdadeiro dever-poder, mais do que um poder-dever, de adotar medidas que viabilizem a plena e efetiva responsabilização disciplinar de magistrados que hajam conspurcado o seu ofício e transgredido a autoridade da lei. O estatuto jurídico que rege a atuação dos juízes não pode ser invocado para excluir a possibilidade de responsabilização penal ou disciplinar dos magistrados faltosos que, ao procederem com dólar ou fraude, hajam causado injusto gravame aos direitos de qualquer pessoa ou tenham revelado em seu comportamento funcional a absoluta inadequação aos vetores axiológicos e aos parâmetros éticos-jurídicos que regem a atuação dos membros do Poder Judiciário. Por isso mesmo, senhor presidente, é sempre importante reafirmar que esse é um consenso que impera neste tribunal ninguém, nenhum dos eminentes juízes desta Corte, inclusive discutindo esta questão a propósito do conteúdo do artigo 12 da Resolução em Causa, ninguém, qualquer que seja a posição que tenha adotado, questiona os poderes que a própria norma constitucional deferiu e outorgou ao Conselho Nacional de Justiça. Não se questiona a importância desse órgão investido de múltiplas atribuições, que é na área de planejamento estratégico, das atividades do Poder Judiciário, quer no controle das atividades referentes à gestão financeira e orçamentária, quer no que se refere à prática da jurisdição sensória, vale dizer, do exercício do poder disciplinar em relação a magistrados que hajam incidido em condutas desviantes. Ninguém questiona isto. Há, portanto, um amplo consenso a esse respeito. Por isso, é sempre importante reafirmar, na linha dessa visão consensual que impera nesta Corte, que o princípio republicano, que aqui já foi mencionado pelos eminentes juízes do Tribunal, consagra o dogma de que todos os agentes públicos, inclusive os próprios magistrados, são responsáveis em face da lei e pereve a Constituição, devendo esforço e, por isso mesmo, demandando a pena as consequências jurídicas que derivem de eventuais comportamentos ilícitos. Tenho sempre enfatizado que o cidadão tem o direito de exigir que o Estado seja dirigido por administradores íntegros, por legisladores promos e por magistrados incorruptíveis, cujo desempenho funcional respeite integralmente os princípios éticos e os postulados jurídicos que condicionam e conferem legitimidade ao exercício da atividade pública. Ou, em outras palavras, o direito ao governo honesto traduz uma prerrogativa insuprimida da cidadania. Vale remunerar, senhor presidente, no ponto que destaquei já esse particular aspecto da questão e julgamento desta Corte, proferida em 1999, que reconheceu a possibilidade funcional de um poder legislativo, não de um órgão interno que se situa na intimidade do poder judiciário como ou é o Conselho Nacional de Justiça. Mas, na verdade, um dos outros poderes da República, o poder legislativo, esta Corte reconheceu, sim, a possibilidade funcional de um legislativo instaurar inquérito parlamentar na CPI sobre irregularidades em licitores administrativas perpetradas no âmbito do próprio Poder Judiciário. refiro ao meu julgamento que o plenário desta Corte proferiu quando do exame do HC 79441 do UDEF e que foi o relator do eminente ministro Otávio Galotti. O Supremo Tribunal Federal apenas salientou que uma CPI, cuidava-se da famosa CPI do Judiciário, o inquérito parlamentar somente não poderia indagar e efetuar qualquer investigação em torno do conteúdo de atos jurisdicionais, porque, para isso, há um sistema recursal de impugnação. Mas, não mais, o que se refere à gestão administrativa, à gestão financeira? Sim, e foi exatamente nesse sentido que se dirigiu àquele inquérito parlamentar que foi conduzido por uma determinada CPI. Indiscutível votar, Sr. Presidente, que a competência otorgada ao Conselho Nacional de Justiça, porque revestida de íntegra constitucional, não está sendo, nem poderia ser, contestada quanto à sua realidade mesma. Eis que os poderes inerentes à sua jurisdição censória representam a emanação do próprio posto da Constituição da República. E, sob tal perspectiva, inexiste qualquer controvérsia em torno da natureza de tais poderes e de sua vinculação à competência do Conselho Nacional de Justiça. Afinal, o sistema democrático e o modelo republicano não admitem, nem podem tolerar a existência de regimes de governo sem a correspondente noção de fiscalização e de responsabilidade. E o Supremo Tribunal Federal, Sr. Presidente? O Supremo Tribunal Federal, por meio de seus ministros, tem clara percepção de que a existência de impunidade de juízes transgressores da lei no érbito do poder judiciário constitui sinal visível de que o Estado não está sendo capaz de realizar plenamente as funções essenciais que lhe foram atribuídas. A ausência de uma efetiva reação estatal ao desrespeito das leis por juízes faltosos e o descumprimento por esses mesmos juízes faltosos de seus deveres funcionais traduz em omissão que frustra a autoridade do direito, que desprestigia o interesse público, que gera o descrédito das instituições e que compromete o princípio da moralidade e da igualdade. Por isso mesmo, e considerando-se o gravíssimo processo de degradação dos costumes administrativos, que hoje afeta perigosamente alguns núcleos do aparelho estatal e, lamentavelmente, do próprio poder judiciário, torna-se importante destacar que o Supremo Tribunal Federal, precisamente por ter consciência dessa realidade, entende necessário advertir que a impunidade, que jamais deverá ser tolerada, representa preocupante o fator de estímulo à prática e à reiteração de atos ilícitos, decorrentes de condutas desviantes de alguns magistrados, pois a ausência de repressão a juízes ímprobos gera, no espírito do cidadão honesto, o sentimento de justa indignação contra a indiferença ética do Estado, que se revela capaz ou destituído de vontade política para punir aqueles magistrados ou não que transgridem as leis. Vê-se desse modo, Sr. Presidente? Não se registra controvérsia em torno da titularidade pelo Conselho Nacional de Justiça dos poderes censoros que lhe foram otorgados em sede funcional. Por isso mesmo, Sr. Presidente, entendo que outro deva ser o foco da presente discussão que não envolve, insista-se, qualquer pretensão que o objetivo é reduzir ou frustrar o exercício das prerrogativas que foram constitucionalmente otorgadas, em âmbito disciplinar, ao próprio CNJ. Tem para mim que a análise da questão pertinente à competência do Conselho Nacional de Justiça propõe, sugere e estimula muitas reflexões, praticamente já todas expostas a partir do outro voto proferido pelo eminente ministro Marco Aurélio, e independentemente da posição que cada juiz da Corte tenha assumido, também por eles tais reflexões foram manifestadas. Mas são reflexões que se propõem em face, como pude salientar em algumas decisões proferidas a respeito do tema, em face da existência, em tal contexto, de uma notória situação de tensão dialética que põe em confronto, de um lado, a autonomia institucional do Poder Judiciário e, de outro, o Poder Sensório otorgado a órgão, o CNJ, posicionado na estrutura central do aparelho de Estado. Tenho para mim, Sr. Presidente, que reduzir ou mitigar a autonomia dos tribunais locais significa degradar a autonomia institucional dos próprios Estados-membros. Autonomia institucional que representa, como sabemos, a pedra angular sobre a qual se apoia a estrutura institucional da Federação. O alto relevo político-jurídico desse tema, Sr. Presidente, é também magnificado pela delicada questão que envolve a atuação na esfera orgânica da magistratura local de uma instituição, o CNJ, que, embora incorporada ao aparato judiciário, representa no plano local um elemento estranho ao respectivo sistema de organização judiciária. É certo que, em ano constitucional 45 de 2004, ao Instituto do Conselho Nacional de Justiça, definiu-lhe um núcleo irrebutível de atribuições, além daquelas que lhe venham a ser conferidas pelo Estatuto da Magistratura, assistindo-lhe o dever-poder de efetuar, no plano da atividade estritamente administrativa, disciplinar e financeira do Poder Judiciário, o controle de todas essas atividades, inclusive o cumprimento dos deveres funcionais dos próprios juízes. Para tanto, a Emenda Constitucional 45 previu meios instrumentais destinados a viabilizar o pleno exercício pelo CNJ de sua jurisdição sensória, cabendo destacar, dentre os diversos instrumentos de ativação de sua competência administrativa, aquele que lhe permite receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, sem prejuízo da competência disciplinar e correcional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso e determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios, na verdade com proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa. É, na verdade, o que estabelece o artigo 103, B, parágrafo 4º, inciso 3º do texto funcional. E esta corte, senhor presidente, ao julgar a sempre lembrada Adin 3367-BF, de que vossa excelência foi relator, julgamento esse que permitiu a subsistência do próprio Conselho Nacional de Justiça, uma vez que se arguia a inconstitucionalidade da própria emenda constitucional nº 45 de 2004, mas o Supremo, bem assim, situou essas atribuições, isso resulta claro, senhor presidente, do fragmento de voto, então, confedido por vossa excelência, e que eu reproduzo no texto deste voto. E, corretíssima afirmação, então, feita por vossa excelência, senhor presidente, em tal julgamento plenário, de que, verbes, a responsabilização dos juízes traduz verdadeiro imperativo do regime republicano. E ele recusava o procedência, tal acerção, uma vez que o dogma, um dos grandes dogmas da república, é a plena responsabilização de todos os agentes estatais, qualquer que seja a posição que ocupem na estrutura orgânica do poder, em qualquer dos ramos do poder, que se cuida do poder legislativo, do poder executivo ou do poder judiciável. Em síntese, senhor presidente, e aquilo que já foi dito e reafirmado nesse julgamento, mas é sempre importante destacar a forma republicana de governo, analisada até mesmo em seus aspectos conceituais, faz instaurar, como já o disse, esta Suprema Corte, e por mais de uma vez, um regime de responsabilidade a que se devem submeter, de modo pleno, dentre outras autoridades estatais, os magistrados em geral. De outro lado, senhor presidente, a importância desse postulado, mas também a necessidade de preservação da integridade das garantias dos juízes, garantias dos juízes que devem ser vistas muito mais como formas de proteção dos próprios cidadãos, considerada estrutura de que se organiza o aparelho de Estado, assumem significativo relevo político, histórico, social. Pois sabemos, senhor presidente, que não há na história das sociedades políticas, e eu enfatizo, não há na história das sociedades políticas, qualquer registro de um povo que, despojado de um judiciário independente, tenha conseguido preservar os seus direitos e conservar a sua própria liberdade. E sobre essa perspectiva, senhor presidente, e no contexto histórico em que hoje vive o nosso país, situado entre o seu passado e o seu futuro, impulsionado pelos desafios da liberdade, confrontado pela necessidade de impedir que os postulados da república, da federação e da democracia sejam afetados e comprometidos em sua eficácia e em seu objetivo, torna-se imperioso reconhecer uma realidade que será essencial à compreensão de nosso mecanismo, especialmente do mecanismo de supervisão e fiscalização e controle do próprio Poder Judiciário. E essa realidade, analisada a partir da necessidade de aperfeiçoamento dos mecanismos de controles institucionais fundados no próprio texto da Constituição, concerna o estabelecimento de um modelo eficaz e transparente, viabilizador da supervisão das atividades financeiras e do controle de gestão orçamentária do Poder Judiciário, bem assim de fiscalização disciplinada dos magistrados que descumpram os seus deveres funcionais, tais como previstos pela Emenda Constitucional 45 de 2004, ao definir o âmbito de competência institucional do Conselho Nacional de Justiça e a questão da fiscalização dos atos dos magistrados quando desvestidos de conteúdo jurisdicional projeta-se como um dos tópicos mais relevantes, mais expressivos, mais sensíveis da agenda, só em parte agora concretizada, a partir da própria atuação efetiva do Conselho Nacional de Justiça, de reformulação institucional do Poder Judiciário. Sempre entendi essencial e plenamente compatível com a ideia republicana que possui extração constitucional a necessidade de instaurar-se em nosso país um sistema destinado a viabilizar a instituição de um modelo vocacionado a conferir a efetividade ao processo de fiscalização social dos atos não jurisdicionais emanados de membros e órgãos do Poder Judiciário. Cheguei a propor, por isso mesmo, em 22 de maio de 1997, quando adivinha a posse, na presidência do Supremo Tribunal Federal, a extensão do mecanismo do impeachment, hoje restrito aos membros da Suprema Corte, a todos os magistrados, assinalando então que os juízes do nosso mais alto tribunal judiciário têm estado sujeitos historicamente a uma modalidade muito mais radical de controle, a uma modalidade de fiscalização política que representa a forma mais expressiva, essa sim, de controle externo, porque instaurável perante órgão de outro poder da República, o Senado Federal, por iniciativa, diz a lei 1079 de 50, de qualquer cidadão, para dizer de qualquer eleitor. Essa é a situação que ocorre entre nós desde o início da República. Por isso mesmo eu falei que a circunstância de os ministros do Supremo Tribunal Federal, nas infrações político-administrativas, os denominados impropriamente crimes de responsabilidade, haverem sido submetidos desde a nossa primeira Constituição Republicana, de 1891, a agilização política do Senado Federal, órgão integrante de outro poder, do poder legislativo, tal circunstância jamais interferiu, nem afetou a independência pessoal e a liberdade funcional dos magistrados que compõem a Suprema Corte do Brasil. Daí a ideia que foi submetida a um debate amplo, no sentido de que se estendesse esse mecanismo, a semelhança do que ocorre, por exemplo, nos Estados Unidos da América, em que a magistratura federal, não a magistratura local, mas em que os juízes federais, tanto quanto os juízes de tribunais regionais, tanto quanto os ministros da Corte Suprema, estão sujeitos a processos de impeachment perante o próprio Senado Federal. Bom, faço aqui outras considerações, Sr. Presidente, que eu realmente não vou ler, mas que constarão do meu voto. E, então, digo o seguinte, Sr. Presidente, não se questiona, por tal razão, até mesmo em respeito ao dogma republicano, a possibilidade constitucional do Conselho Nacional de Justiça fazer instaurar, em sede originária, procedimentos disciplinares contra magistrados locais. Nem se nega a prerrogativa igualmente constitucional de rever em sede recursal, ou até mesmo de avocar procedimentos de natureza administrativa disciplinar. Nenhum juiz aqui dessa Corte, dos votos proferidos, a partir daquele emanado do eminente relator, mas nenhum dos juízes nega essa possibilidade. Essa possibilidade. E eu já havia me manifestado em dez mandados de segurança anteriores, impetrados contra o próprio CNJ, por magistrados do Estado de Mato Grosso, em medida cautelar, portanto, provimento provisório, em que expus algumas razões que me levavam, naquele momento, a suspender a eficácia da deliberação punitiva emanada do CNJ. Mas, já então, admitia a possibilidade plena de o CNJ fazer instaurar, desde logo, originariamente, procedimentos disciplinares contra juízes. Uma vez configuradas aquelas situações que eu qualifiquei como sendo anômalas. E disse isso, observando que o Conselho Nacional de Justiça, para legitimamente desempenhar suas atribuições, deve observar, notadamente quanto ao poder judiciário local, a autonomia político-jurídica que a este é reconhecida e reconhecida de modo expresso pela Constituição em mais de um artigo e que representa uma pedra fundamental caracterizadora do modelo federal consagrado na Constituição. É certo que tal afirmação, compatível com a organização federativa, que rege constitucionalmente entre nós a forma de Estado, não conflita com o perfil nacional, a que se referiu, velho João Mendes, que o poder judiciário ostenta no sistema institucional brasileiro, tal como reconhece eminentes doutrinadores e aqui eu os mencione. E cujas lições refletem-se na própria jurisprudência que esta Corte, inclusive no julgamento plenário da DIN 3367, que o Dr. Ministro Peluso firmou. Não distante a dimensão nacional em que se projeta o modelo judiciário vigente em nosso país, não se pode deixar de reconhecer que os corpos judiciários locais possuem um núcleo de alto governo que lhes é próprio e que por isso mesmo constitui expressão de legítima autonomia, que deve ser ordinariamente preservada, porque ainda que admissível, é viável a possibilidade de interferência neles de organismos posicionados na estrutura central do poder judiciário nacional, como ocorre com o Conselho Nacional de Justiça. Quando invoquei o postulado da subsidiariedade, evidentemente, não desconhecendo as múltiplas dimensões em que esse princípio se projeta, e que não é estranho, inclusive é a nossa prática institucional, que é no âmbito do direito interno, que é no plano do direito internacional público. Veja-se, por exemplo, a competência do Tribunal Penal Internacional instituído pelo Estatuto de Roma, em julho de 1998, estatuto que o Brasil subscreveu. Estabelece-se lá o princípio da subsidiariedade, de tal modo que o TPI, Tribunal Penal Internacional, é respeitada a competência penal primária dos tribunais nacionais, poderá, em casos excepcionais, atuar, intervir. Portanto, este postulado da subsidiariedade não é algo novo, algo que se tenha criado do nada para efeito de fundamentação de uma decisão qualquer. Ao contrário, se a gente tem, então, que o postulado da subsidiariedade representa um fator de harmonização e de equilíbrio entre situações que, por expunirem estados de polaridade conflitante, pretensão de autonomia dos tribunais locais de um lado, em contraste com essa tendência centralizadora, que se verifica claramente em nosso país, poderão dar causa à grave tensão dialética, tão desgastante quão igualmente lesiva para os sujeitos e órgãos em relação de frontal antagonismo. Por isso mesmo, a subsidiariedade poderia representar uma síntese deste processo dialético representado por diferenças e por tensões existentes entre elementos contrastantes, constituindo, sob tal perspectiva, uma cláusula imanente ao próprio modelo constitucional, positivado em nosso sistema normativo e apto a propiciar uma solução de harmonioso convívio entre o alto do governo da magistratura e o poder de controle e fiscalização otorgado ao Conselho Nacional de Justiça. E daí, salientei que o exercício pelo CNJ de sua competência disciplinar, uma competência que tem extração e assento constitucionais, deveria observar o exercício, o postulado da subsidiariedade, em ordem a que a atuação do CNJ se justificasse, desde logo, de modo imediato e em sede originária, e ocorrendo em determinadas situações anômalas, como inércia dos tribunais na adoção de medidas de índole administrativo disciplinar, simulação investigatória, vai dizer, em fase de conta, em que o tribunal simula investigar, mas na verdade nada faz, ou em casos de indevida procrastinação na prática dos atos de fiscalização e controle, ou sempre em caráter exemplificativo, se registrar a incapacidade de promover com independência procedimentos administrativos destinados a tornar efetiva a responsabilidade funcional dos magistrados. Digo, enfim, faço algumas outras considerações a esse respeito, e salve, senhor presidente, que essa questão já não é nova na jurisprudência do tribunal, desde antes do advento, desde antes da promulgação dessa Constituição de 1988. Sabemos todos que em abril de 77, o presidente Geisel impôs ao país duas emendas constitucionais, a emenda constitucional 7, que estabeleceu uma reforma política, que é a emenda constitucional 8, que introduziu uma atividade da reforma judiciária, e que estabeleceu, entre os demais órgãos do Poder Judiciário, o Conselho Nacional da Magistratura. Conselho Nacional da Magistratura. Conselho Nacional da Magistratura. Obrigado.